Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Douglas. Boa tarde a todos os assessores, funcionários que estão presentes aqui na Assembleia Legislativa, aos policiais militares, aos policiais civis aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp. O nosso boa tarde nesse hoje plenário do dia 2 de maio. Hoje é dia 2 de maio de 2022, é uma segunda-feira. Eu quero iniciar aqui com uma notícia que rodou no WhatsApp nesse final de semana da prisão de um vereador de São Paulo, devido ele ter desacatado policiais militares num evento lá na Zona Sul. Tem o vídeo aí, por favor, Machado, coloca no ponto, pode soltar, por favor. Por que a polícia, o bombeiro, a secretaria está fazendo isso com vocês? Porque não é só comigo, está fazendo com vocês. Estão desrespeitando vocês, que são munícipes, pagam impostos, trabalhadores. Nós não podemos aceitar esses canalas, prejudicar vocês. Toma, toma, pode voltar pra mim. Ô, vereador, pensa antes, pode... Vereador, pensa antes de eu falar besteira, pô. Você é um vereador, você tem que ser uma pessoa mais inteligente. Você não pode ser burro assim. Polícia militar está cumprindo sua obrigação, os policiais que estavam lá estavam cumprindo a obrigação. Ninguém faz ou deixa de fazer um show, porque nós, policiais militares, cumprimos a lei. Então, não seja burro, né? Foi preso e, com toda razão, tem que responder pela burrice que fez. Está nervosinho, está bravo, com todo o seu direito. Mas vai lá e discuta, faça o seu discurso dentro da legalidade. O que a polícia militar tem a ver se o show foi suspenso, foi cancelado ou não? A polícia militar vai cumprir a ordem do Akinduê. Então, o vereador aí do MDB, o nome dele é Marcelo Messias, não o conheço. Mas começou com o pé esquerdo, né, vereador? Pensa antes de falar besteira. Parabéns ao capitão da polícia militar que coordenou a prisão do vereador. Parabéns aos policiais militares. É isso mesmo. Fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Simples assim. Respeito, educação, cordialidade, cabe em qualquer lugar. Nós aqui, quando estamos no plenário, na tribuna, nós às vezes até nos exaltamos. Eu sou uma pessoa que procuro manter sempre a tranquilidade, evitar e ofender as pessoas. Mesmo quando eu não gosto, mesmo de criminosos que a gente vem aqui, às vezes, denunciar. A gente procura ser acomedido nas palavras. Agora o cara vai lá na frente do povo, querer insuflar a multidão contra a PM, ganhou o que queria. Cana dura. Quem sabe fica esperto, né? Começa a aprender a trabalhar, vereador. Começou mal. Quero aqui lamentar a morte de um policial penal, de um servidor e da fundação... Perdão, ele é... Perdão, não é policial penal. Ele é servidor da Fundação Casa. Servidores mais desvalorizados do Estado, junto com a educação, junto com a saúde. Nós temos a segurança pública, em especial a Fundação Casa, que nem entra pela segurança pública, não entra pela Secretaria da Educação. Estão num limbo aí, ganhando um salário maldito e ainda morrendo na mão de menor bandido. É o caso do Arnaldo Campos Garcia, de 63 anos. Ele trabalhava na unidade Nova Aroeira, ficou um mês internado. E ele trabalhava na Fundação Casa há 22 anos. 22 anos. Arnaldo Campos Garcia, de 63 anos, foi agredido em 21 de março, durante uma rebelião. Ele e o Osvaldino, que é outro servidor, foram espancados por... A imprensa apanha adolescentes, adolescentes. Adolescentes são bandidos, são criminosos. Maurício, isso aqui não é... Eu fico irritado quando eu vejo chamar bandido de adolescente. Adolescente é trabalhador, estudante. Bandido é bandido. Então, esse cidadão aqui, de 63 anos, foi morto, espancado. E agora, José? Quem vai chorar por ele? Ninguém. Se fosse um bandido, ah, fulano, ele esqueceu, vamos fazer passeata, vamos queimar pneu. Mas um trabalhador da Fundação Casa, ninguém lembra. Então, aqui, o nosso sincero pêsame, a família do Arnaldo Campos Garcia, de 63 anos, e aos amigos e amigas da Fundação Casa, que vai, por favor, eu queria até pedir que a nossa assessoria, aí, senhor presidente, encaminhe esse apelo ao responsável pela Fundação Casa, para que dê atenção aos funcionários. A situação deles está terrível. Eles estão ganhando um salário ridículo, vergonhoso, para cuidar de bandido, para ser ofendido todo dia, para ser humilhado, para ser morto, como se fosse um... Acho que nem cachorro é morto assim. Se um cachorro morrer assim, a população se revolta. Mas um servidor da Fundação Casa, ninguém se preocupa. A situação da sociedade brasileira é muito triste. É muito triste. Quero lamentar a morte também de um veterano, de um verdadeiro herói brasileiro, que faleceu antes de ontem, salvo engano. É o segundo tenente da Marinha, Arthur Carlos Pufutsenhalter. Nosso nome dele aqui é difícil. Pufutsenhalter. Arthur Carlos Pufutsenhalter. Ele é ex-combatente da Marinha de Guerra do Brasil e ele faleceu. Então, nossos sentimentos a esse herói brasileiro, a sua família. Eu sempre digo aqui, meus heróis nunca morreram de overdose. Meus heróis são dignos. Não são drogados, não são cachaceiros, não ficam em putaria. Meus heróis são dignos de serem chamados de heróis. E aí está o caso do senhor Arthur Carlos Pufutsenhalter, um herói brasileiro que lutou pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. Hoje também, dia 2 de maio, só para lembrar, é o dia nacional do ex-combatente. Toda a glória aos nossos heróis aí, ex-combatentes do Brasil. E hoje, aqui em São Paulo, nós temos dois municípios aniversariando. O município de Guapiara e o município de Macaubau. Muito obrigado, senhor presidente.